Música Estamos no ensaio de número 2 do Kuntres a Haron, do tratado final, que é a quinta parte do Tânia, que foi incorporada e editada pelos filhos do autor, após o seu falecimento, contendo escritos profundos do Alter Hebe, com análises profundas que ele escreveu enquanto ele escrevia o Tânia sobre determinados temas, ele fez aprofundamentos maiores e conciliações de textos cabalísticos aparentemente contraditórios, isso ele deixou separado de lado, ele não incorporou ao próprio Tânia na primeira parte, mas os filhos do autor viram por bem de incorporar isso ao Tânia. Se trata de análises, de aprofundamentos, coisas muito místicas, profundas, densas, etc. Mas, para não faltar no nosso estudo, nós estamos tentando passar por isso também, explicar a medida do possível, traduzindo, e, pelo menos, aquilo que está ao nosso alcance, e tentar entender. Diz, veja, vide, observe, estude o que está escrito na obra Etz Chaim, dos escritos do Rabhaim Vital, que ele transcrevia os ensinamentos do seu mestre Rabi Tzhak Lúria Warizal, ele nos dá aqui a referência, onde consta isso, um conceito místico profundo, Então, numa exposição cabalística, esotérica, profunda, ele nos diz, nos escritos do Arizal, que só há um retorno, só há um realinhamento face a face. Isso só pode acontecer, não pode acontecer de outra maneira, a não ser que, por intermédio do cumprimento das mitzvot práticas, somente através disso pode ocorrer essa volta, esse retorno, esse realinhamento, face a face, e qual o motivo? Que a lidei massim tovim, goremu zivu gaedion, se fala porque as mitzvot, as mitzvot práticas, as boas ações que praticamos aqui nesse mundo, isso tem o poder e alcance de provocar uma união, uma unificação suprema, isso significa o retorno face a face. O que está falando esse texto cabalístico? Então, Edz Chaim lá, ele fala sobre as sefirot, sobre as faculdades inferiores dos dez atributos divinos. Nós temos, primeiro, Chochmah e Binah, Chochmah e Binah, que são faculdades, por assim chamar, de intelectuais, e Chochmah é até supra-racional, intelectual, depois nós temos Rodad, enfim. Chochmah e Binah são chamados de pai e mãe, na simbologia cabalística, por quê? Porque eles geram os filhos, quais são os filhos dos descendentes? São os atributos emocionais, porque, em geral, o pensamento gera e cria sentimento. Da mesma maneira, a força divina, a energia divina, irradiada de Chochmah e Binah, é isso que faz surgir, que dá vitalidade e existência para os atributos inferiores, que são divididos em duas partes. É isso que nós estamos vendo e analisando agora. Aqueles que são chamados, de forma geral, de Zer Anpin, um conceito cabalístico, que, traduzindo ao pé da letra, significa o pequeno semblante, que isso envolve a seis sefirot, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Rod, Yesod, e, em seguida, a última sefirah, que é Malchut, que é a chamada soberania reinado divino. Então, para que o fluxo divino se propague, para que ele se estenda e chegue até as esferas inferiores, chegando até nós, ele precisa fluir pela sefirot, e, para que isso aconteça, precisa haver uma unificação, principalmente entre essas seis sefirot, que, em hebraico, ou na terminologia aramaica da Kabbalah, são chamadas de Zer Anpin, e aqui elas são chamadas pelo acróstico de Zó, Zayn Alephs, iniciais de Zer Anpin. Elas precisam se unificar com o Malchut. Ao se unificar com o Malchut, elas estão, então, transmitindo o fluxo de energia divina que elas obtêm de cima das sefirot superiores, Chochmah, Binah, etc. Estão retransmitindo isso para o Malchut, que depois ela vai redistribuir isso para os planos mais inferiores. Porém, ele nos diz que no momento que as sefirot foram estabelecidas, no início do Gênesis, no início da criação, essas sefirot, por assim dizer tudo numa linguagem metafórica, elas estavam posicionadas de costas, costas a costas. Inclusive, assim se fala, que também a criação do primeiro casal de seres humanos, assim foi, porque no início a Torá nos relata apenas sobre a criação de Adão, e depois se fala a história da costela. Então, na realidade, não é que Deus cortou a costela de Adão e a partir da costela criou Eva. Na realidade, eram dois seres interligados, mas que eles estavam interligados pelas costas. Eles estavam de costas um para o outro, e na realidade era um só ser que depois tem que se reunificar, o homem com a mulher. E eles estavam ligados pela costela, e foi feito o corte e a cisão, separando em dois corpos, em duas entidades, em duas entidades individuais, dois indivíduos distintos. Isso seria Adão e Eva. Mas, numa forma simbólica, se fala que também essas sefirot que são encarregadas de retransmitir, ou redistribuir o fluxo de energia divina para os mundos inferiores. Zó e Malhut. Zó, Zer, Anpin, que inclui a Céia e Sefirot, e a Nacional de Hesed, Burat e Féret, onde é processada essa luz divina, passando por Malhut, pelo atributo de Malhut, que é aquele que redireciona a luz divina para o plano inferior. No momento da criação, originalmente, eles foram postados, foram criados de forma tal como se estivessem de costas uns aos outros. É claro que, falando do plano de Atsilut, de Sefirot, não há corpo, nem expressão corpórea, não há frente, não há semblante, nem há costas. Tudo isso é uma linguagem metafórica para nos dar alguma visão, algum vislumbre de possibilidade de entendimento sobre conceitos muito abstratos e espirituais. Pois, prossegue lá, o Etzheim nos disse, a mente, quando foi criado o primeiro ser humano, então, ele podia cumprir mitzvot, ele tinha ordens divinas para cumprir e praticar. Naquele momento, Zó e Malhut, por assim dizer, foram realinhados, reposicionados face a face. E se diz que eles podem se unificar, eles podem, inclusive, que isso seria como uma forma de zivug, de intimidade, como se fosse uma união marital. Eles podem se unificar quando de frente a frente isso vai gerar, isso pode gerar a possibilidade de filhos e descendentes. portanto, em outras palavras, somente quando Zó e Malhut, quando essas sefirot, estão reposicionadas face a face, pode haver uma união, unificação, da qual vai decorrer, da qual vai sair uma descendência, entre aspas, vai se desencadear uma luz e energia divina para os planos inferiores. E ele nos fala que esse retorno e realinhamento face a face entre Zó e Malhut só ocorreu quando o ser humano foi criado. O motivo é que somente quando o ser humano foi criado e havia a possibilidade dele fazer boas ações, dele cumprir mitzvot, isso viabiliza, isso viabiliza o realinhamento face a face, porque através das nossas boas ações que nós provocamos esse alinhamento, essa união, essa união íntima entre as sefirot superiores de Zó e de Malhut que vão produzir uma revelação divina, uma luz divina que se propague aqui para baixo na linguagem lá do Etzreim na Kabbalah e Ordim Tipim e Lain Lemata isso faz com que respinguem, por assim dizer, gotas superiores que isso significa uma influência, um fluxo de vitalidade e energia divina que faça isso chegar aqui para baixo de Zó para Malhut Então eles se realinham face a face e aqui ele vai nos perguntar o Arizal ele frisa lá que isso acontece através da nossa realização de mitzvot masyot de ações práticas porque que aqui esse realinhamento face a face por assim chamar da sefirot superiores Zó e Malhut ocorre justamente e somente através da prática da realização de mitzvot práticas aqui por nós aqui embaixo também na sequência ele nos fala que são as nossas boas ações praticadas aqui que causam essa unificação essa intimidade nas alçadas supremas porque que isso é causado justamente através das nossas ações práticas nós temos algumas mitzvot que não são tão de ordem prática mitzvot importantes de a crença acreditar em Deus temer a Deus amar a Deus etc mas isso é algo mais abstrato algo mais sentimental aqui ele dá uma ênfase a mitzvot de ordem prática colocar o tfilim darts da caia assim por diante então por que essa ênfase justamente nas nas mitzvot práticas somente explicando aquele conceito ainda do face a face ou quando foram posicionadas originalmente a sefirot ezo e malhut elas estavam de costas a costas porque até para não poder se unificar e não poder produzir não poder haver essa união íntima que produza um fluxo de energia divina porque se diz que enquanto ser humano isso que nós vamos dar adiante enquanto não havia o ser humano aqui na face da terra não havia quem servisse a Deus e não havia um mitzvot e na verdade o que vai canalizar e direcionar de forma adequada a luz divina o fluxo divino para para os devidos lugares isso são as ações boas e positivas que a criatura humana produz aqui embaixo porém se não há mitzvot e se houvesse essa união um fluxo seria criado desencadeado porém esse fluxo poderia acabar chegando em lugares não apropriados esse fluxo e energia divina proveniente dessa unificação entre Zó e Malchut se não fosse se não fosse derivado e extraído através de mitzvot da prática de boas ações isso poderia acabar chegando no campo das clipot no campo negativo das chamadas cascas que encobrem e ocultam a divindade dando vitalidade a elas elas sugariam dessa energia vital uma vez que essa energia vital está vindo de graça a maneira de dizer ela não foi conquistada não foi obtida através de ações e boas ações ou ações práticas mitzvot etc se isso surgisse se isso surgisse do nada à toa e ficasse livre então se fala que essas forças negativas poderiam se apoderar de parte dessa energia catalisá-las e essa energia acabaria mal direcionada chegando a dar força vital força e energia para o campo negativo por isso era necessário primeiro surgir o ser humano e ele ser ordenado de mitzvah de preceitos e através do cumprimento dos preceitos ser desencadeada essa luz e apenas então é que foram realinhados frente a frente face a face esses atributos divinos dessa sefirot então ainda prosseguindo as palavras do Al-Tarebe o Al-Tarebe nos explica iuvan mimá se catave be-shar manu mat que zarich chila lehalot man de nukva de zo man de nukva en bechinat assia como se catave sham pere kalef então nos escritus do Arizal ele explica que para produzir e motivar essa unificação entre as sefirot esse vinculo essa unificação entre eles esse chamado zivugelion essa unificação suprema é necessário que primeiro ocorra um estímulo aquilo que ele chama aqui na linguagem do Arizal já vimos isso várias vezes um estímulo feminino das chamadas águas femininas que isso representa um estímulo e motivação que vem da força receptora daquele ou daquela que quer receber e captar isso é chamado nukva de zo é chamado malchuta é chamado de nekeva aqui é como elemento feminino já que ele serve de recipiente e ele tem que causar um estímulo é alat main nukvi menukva de zo lá ele explica main nukva de zo como se produz esse estímulo esse estímulo do receptor que vai desencadear a atração da chamada água masculina a atração do fluxo que vem do doador do transmissor então como explicamos inclusive algumas vezes já vimos explicações sobre isso que isso é causado através das nossas ações aqui embaixo uma vez que nós aqui embaixo somos receptores nós recebamos nós somos como elemento feminino receptor porque nós dependemos do fluxo de vitalidade de deus nós dependemos da energia divina que vem de cima das bênçãos divinas portanto o estímulo vem debaixo nosso da força receptora esse estímulo vem através das nossas ações portanto para poder desencadear a unificação suprema da sefirot é necessário que venha algo que suba algo que se erga algo que vem do nosso plano de aciar do nosso plano da ação isso ocorre através esse desencadear essa motivação de baixo ocorre através das mitzvot práticas que nós cumprimos isso que ele vai nos explicando as boas ações elas são chamadas na cabalá nikraim kisuach vekitsuts akotsim anehazim beachorayim shem bechinat assia kushkatub kushatub memzayim perek rei fala que essas boas ações que nós fazemos aqui elas tem também um efeito especial de proteção sobre essa luz e energia divina garantindo e assegurando que ela essa energia seja canalizada somente para os devido lugar para os lugares adequados sem poderem sugar dela as forças do mal as forças negativas por isso na cabalá essas boas ações que produzimos elas são descritas também como podar e cortar os espinhos que aderem ao lado de trás ou seja quando quando a sefirot dizó e malruta ainda estão posicionadas de costas a costas ou se diz que nas costas no lado de trás que isso representa o lado externo o lado superficial o lado secundário assim como as clipot elas fazem as chamadas cascas elas fazem parte do universo mas elas representam o lado externo o lado que está fora daquele chá da santidade que só existe para contrabalançar e permitir livre-arbítrio etc se diz que justamente esse lado de trás ele precisa ser podado de lá precisam ser cortados os espinhos que aderem ao lado de trás esses chamados espinhos isso se refere a possibilidade de captar uma energia divina adicional o campo das clipot quando isso não é devido mas elas sugam como o parasita que suga o sangue então elas também querem sugar dessa energia desencadeada de malruta para aumentar o seu alcance e seu poder então Arisal ele explica que esse sentido de costas ou trás isso representa a siá o plano mais baixo espiritual do nosso universo chamado plano da ação e aí nesse plano da ação onde o mal já se faz presente lá as clipot o campo negativo pode querer se apoderar de uma cota adicional tudo isso por assim chamar de linguagem metafórica de uma cota adicional de energia divina ela quer sugar e aumentar engordar através dessa cota adicional e com isso fortalecer o lado negativo o que pode impedir que eles suguem dessa energia divina então eles dizem as nossas boas ações nossas boas ações práticas aqui elas interrompem esse processo elas não permitem que as clipot que as forças do mal suguem do lado externo das costas enfim da energia divina que chega até o plano mais baixo e fica exposta também a parte negativa isso significa essa podagem ou cortar esses espinhos do vinheto do campo explica como nós fazemos e realizamos isso ele nos fala que isso ocorre através da elevação do bem da elevação do lado bom e positivo que se encontra dentro delas ou seja como se corta como se descasca essas clipot como se corta das clipot esse possível contato com uma energia divina adicional que possa ser sugado quando nós resgatamos algum bem que existe nas clipot porque senão elas não existiriam elas têm uma energia divina que é o motivo da sua existência porque elas têm alguma finalidade no final alguma finalidade um objetivo final que é de proporcionar o bem para a criatura quando nós resgatamos o bem que está encoberto dentro delas isso significa cortar descascar tirar os espinhos etc então com isso nós elevamos essa parte boa sua fonte e origem através disso que nós elevemos o bem o pouco o bem o bem residual que havia nas clipot no campo das cascas negativas isso está revestido nas coisas físicas e materiais isso ele nos diz como é produzido esse resgate como nós tiramos das coisas físicas e materiais a centelha de bem que está encoberta oculta às vezes até presa dentro delas através do cumprimento de mitzvot práticas que envolvem o lado físico corpóreo nosso que envolvem objetos materiais coisas terrestres mundanas quando nós lidamos com físico e material fazendo mitzvot coisas boas e positivas com isso nós resgatamos o bem que está oculto dentro da matéria dentro do plano físico e terrestre e possibilitamos a ele uma elevação a sua fonte a sua raiz espiritual que esse bem presente na matéria no físico está revestido nas mitzvot de ordem prática e realizando-as nós conseguimos resgatar esse bem e redirecioná-lo elevá-lo novamente para a sua fonte e qual é a sua fonte? é muito elevada nós resgatamos e elevamos esse bem que obtivemos que tiramos aqui desse plano físico material e levamos isso até o plano de Atsilut o plano de Atsilut é um plano que já foi totalmente refinado que está completamente unificado portanto também nulificado diante de Deus isso significa essa poda essa corta de espinhos que ocorre aqui no plano de Atsilut porque nesse plano de Atsilut mesmo no plano espiritual de Atsilut o mal já existe já existe uma incidência do mal muito forte que prevalece a possibilidade do mal etc quando nós retiramos o bem o pouco de bem que está presente no mal que está oculto dentro dele com isso nós liberamos esse bem e fazemos ele retornar e se elevar para o campo somente do chá da santidade isso é realizado através das mitzvot práticas que nós vemos então daqui através dessa ação dessas mitzvot que realizamos na prática através disso nós elevamos o bem que estava oculto no mundo de Atsilut estava oculto porque como falamos nesse plano predomina muito o mal e através dessa elevação do que há no mundo de Atsilut com isso nós também desencadeamos e provocamos aquela unificação maior da sefirot de Zó e Malhut no plano superior de Atsilut consegue o altar rabino nos diz o mashikatav chamshadamarishon tiken gamken aledetfilah porém lá no etzraim nos escritos luriânicos consta que Adamarishon também fez esse conserto e essa retificação ele também entre aspas cortou esses espinhos e fez essa podagem ele também resgatou o bem que estava oculto aqui nesse mundo elevando-o para o plano mais elevado de Atsilut lá se fala que ele produziu isso através de reza através de oração e aparentemente reza e oração não é uma ação prática como colocação do tfilim como darts daka como sacudir o lulab e etrog e assim por diante ele nos diz isso que consta lá numa outra passagem na mesma obra que ele conseguiu produzir Adamarishon conseguiu produzir esse realinhamento essa volta da sefirot num estado alinhado de face a face que ele teria conseguido isso através da reza da oração então aparentemente será que através da oração também é possível a gente estava enfatizando antes que tudo é possível baseado nas citações do próprio Arisa que isso só é possível através de mitzvot práticas ele nos esclarece e responde que na verdade na oração como a gente já explicou anteriormente também existe o aspecto prático através da fala através do movimentar dos lábios e da língua que isso é considerado uma ação prática portanto isso também tem esse alcance das mitzvot de ordem prática que conseguem elevar a Kedushah perdida aquela Kedushah que estava perdida encoberta no campo de Asiá a santidade resgatá-la e elevá-la até o campo superior de Atzilut através das letras e palavras articuladas faladas pois o movimento o próprio movimento dos lábios em si já se constitui em um tipo de ação porque na realidade esse movimentar dos lábios isso é derivado da alma da vida orgânica da alma orgânica que está revestida no nosso corpo físico no aspecto vital presente dentro do sangue que circula por todo o corpo portanto para a pessoa poder falar é porque porque a sua alma vital e orgânica está revestida no corpo físico corpóreo dele e porque ela está presente no seu sangue e etc a Xer Xor Xan Minoga que a fonte e origem de tudo isso vem daquela clipacha chamada Noga que ainda tem alguma luminosidade divina algum brilho espiritual e nisso isso está presente no nosso corpo até nas nas nossas funções orgânicas mas de qualquer forma ele nos diz isso que a pessoa está rezando não é um mero não é um mero exercício abstrato ou só intelectual ou só sentimental na realidade quando a pessoa reza e pronuncia as palavras da oração e isso que ele se refere que a Dama e Shon que a Dão conseguiu produzir o mesmo efeito das mitzvot práticas também através da oração porque a oração que ele fez ele fez da forma correta como todos nós devemos fazer ou seja é uma oração na qual se pronuncia as palavras se diz aquilo que consta na reza e com ele se movimentar dos lábios etc ou seja não significa que ele teve apenas pensamentos da oração ou que ele teve uma meditação contemplativa ou intenção e devoção espiritual mas sim que ele também falou e pronunciou as palavras portanto ele realizou algo no campo da ação como falamos que o movimento dos lábios já é uma ação por isso ele atribuiu a reza também o poder da ação e por isso a sua reza também tinha o poder de retificar o posicionamento das sefirot superiores alinhando frente a frente face a face isso que nós falamos que não só movimentar dos lábios mas todo o ato de falar é algo que vem da alma orgânica que está revestida no corpo físico e que portanto isso está ligado com o plano físico portanto por isso também através da fala pode se produzir a fala na oração se produz essa realização com esse alcance é conhecido que o tetragrama ele tem chamado nome inefável hoje em dia nem sabemos direito como ele é pronunciado mas na sua forma de ser escrita quando cada letra é soletrada de forma completa ou seja o nome composto de yud kei vav kei então a letra yud como nós estamos acostumados a pronunciar e a escrever o yud seria yud vav dalet yud em hebraico rei a letra rei a letra seguinte que aparece duas vezes no tetragrama então ela pode ser escrita de algumas maneiras ou rei alef ou rei rei ou rei yud como pronunciar como ela é escrita e essas diversas possibilidades de escrita do nome sagrado de deus do nome do tetragrama elas produzem aquilo que é chamado ou seja quatro por assim dizer quatro nomes diferentes que tudo isso é oriundo derivado do tetragrama mais baseado em quatro tipos de escritas diferentes das mesmas letras das mesmas quatro letras que compõem o tetragrama a partir disso se formam aquilo que é chamado na cabalá distintos nomes que são chamados são conhecidos pelo seu valor numérico então o nome ma que dá 45 ban 52 sag que corresponde a 63 e av einbeit que dá 72 dependendo da diferente escrita da parte extensa das letras que formam o tetragrama de qualquer maneira cada uma dessas escritas ou esses valores numéricos correspondem a um tipo diferente de energia divina num nível diferente e uma característica diferente então ele nos diz na cabalá é chamado que a birurim dessa o efeito das nossas ações no campo aqui chamado acia do refinamento que nós produzimos quando nós agimos com a matéria refinando elevando ela etc se fala que qual é o mundo espiritual acima superior a siá é o mundo acima do mundo da ação é yetzirá o mundo da formação para para essa espiritualidade derivada das nossas ações dos nossos do nosso trabalho serviço de refinamento da matéria conforme explicado na cabalá para que ele se erga suba até o plano superior de yetzirá da formação isso acontece através do nome ban o meyetzirá libriá oleatzilut e depois posteriormente isso pode continuar se elevando do campo da formação para o campo da criação e do campo da criação para o da emanação mas esses refinamentos que nós produzimos no campo de aciá no campo da ação é através da realização de mitzvot práticas conforme mencionamos eles sobem para yetzirá através desse nome ban etc como vimos ele nos diz que a partir disso nós vamos entender também o vazeio van de hir hur lo avid midei porque que apenas com pensamento não se produz essa elevação como a gente já explicou anteriormente ele nos fala a partir do que vemos aqui que há um poder existe o poder da ação o efeito da ação justamente aquilo que vem do ponto mais baixo do nosso mundo que é o poder da ação e a ação aqui inclui a fala como dissemos porque fala também é um tipo de ação é um tipo de movimento em contraste com o pensamento que é algo mais abstrato íntimo etc mas através da ação e da fala nós conseguimos então e apenas dessa forma nós conseguimos agir interagir criar um movimento de elevação resgatando o bem que estava aqui oculto em Clipat Noga e a partir disso a gente entende também a sequência que sem essa elevação dessas chamadas águas femininas tem que vir alguma coisa de baixo um estímulo que vem do do receptor para motivar o doador o transmissor a emitir um fluxo novo etc e esse fluxo nosso vem aqui derivado de um nível chamado os reis de Noga isso tem a ver com reis que reinaram no chamado mundo de tou de caos conforme explicado na cabalá antes do surgimento da nossa dimensão chamada ticum o mundo da retificação ele nos diz nossa tarefa é resgatar essas faíscas divinas que se espalharam pelo mundo após uma chamada quebra de vasos explicamos isso num outro lugar do Tânia que ocorreu pela intensidade das luzes da revelação divina presente no plano de tou que é chamado de caos nosso mundo ticum retificação consiste em resgatar essas faíscas divinas perdidas e criar recipientes largos e adequados onde elas possam ser acopladas e possam se manifestar de forma adequada porém ele nos diz sem primeiro causar uma elevação uma motivação e estímulo que vem das chamadas águas femininas na linguagem cabalística que vem desse plano inferior nosso os reis de Noga e efcharle amshir tipin mil mala não vamos conseguir atrair um novo fluxo não vamos conseguir fazer com que respingue ou goteje esse fluxo divino superior para produzir aquela unificação entre as firot que inclusive zoe e malhut a união entre eles eles são chamados também o lado masculino e o lado feminino essa união íntima entre eles se diz que essa faculdade ou seja entre zoe e malhut zoe é aquela que dá transmite e malhut é o recipiente aquele que capta e recebe por outro lado zoe esses poderes de zerampin ao invés de dar e doar para malhut por natureza ela prefere obter e absorver e receber mais da sefirah superior acima dela que a sefirah de biná ela prefere sugar ou receber energia de biná e não transmitir ela prefere estar no papel de receptor recebendo de biná e não transmitindo no papel de doador transmissor para quem está abaixo dela que é sefirah de malhut moshkatu bechah mandrus beit portanto ele nos fala que somente através do pensamento se há apenas pensamento o abstrato pode ser de torah de reza de coisas boas mas apenas através do pensamento não se produz essa elevação do plano inferior e é somente essa elevação que vai se constituir nas chamadas águas femininas que vão causar o estímulo e despertar a vontade de zo de influenciar e dar para malhut e com isso atrair mais luz e energia divina para o plano inferior mas isso só é despertado através dessa motivação que vem de baixo quanto mais de baixo isso significa através da fala que é a ação e da ação prática também então somente quando nós erguemos algo que vem do plano mais inferior isso é que chega estimula e motiva essa luz suprema essa energia adicional que ela desça de zo e seja atraída para malhut para os níveis inferiores pois ele nos diz porém nós vemos que consta há uma citação no zoar o zoar o zoar nos diz que há um modo id sidura há um modo de contemplar de contemplação seja o zoar aqui nos faz como uma ressalva nos dizendo da mesma maneira que nós falamos que há a oração que é verbalizada que é pronunciada com as palavras sendo ditas em voz alta porém existe um tipo de oração de contemplativo que aqui se trata de rezar com cavaná é algo que não é expresso verbalmente não é dito não é pronunciado mas aqui existe leistaclado ful uma contemplação na grandeza divina porém daquele contexto daquela citação do zoar se entende que mesmo através da contemplação ou somente através da cabaná também é possível alcançar alturas infinitas quando a pessoa se aplica quando a pessoa se dedica a isso e consegue essa contemplação da grandeza de Deus até agora nós falamos que a reza só produz esse efeito e assim foi no caso de Adão quando as palavras são pronunciadas mas aparentemente nós vemos uma outra citação no zoar que parece nos dizer que mesmo através de somente devoção ao pensamento contemplativo também pode-se atingir esse efeito concilia e responde o alterável explicando que vai nos dizer ele nos diz que aquilo que está se referindo ao zoar dessa ordem desencadeada acima mesmo apenas pela meditação contemplativa sobre a grandeza de Deus isso se aplica a tzadikim isso se aplica a pessoas únicas pessoas seletas muito raras que eles têm esse poder e essa habilidade de despertar um efeito espiritual por telepatia maneira de dizer apenas através do pensamento também porque porque aqui mesmo na ausência de ação se diz que a própria alma deles eles subordinaram as suas forças espirituais sua vida orgânica sua alma seu espírito sua alma eles subordinaram de forma tão intensa a Deus que isso por si só já representa as chamadas águas femininas que vão servir de estímulo para motivar e desencadear o efeito transmissor e doador que venha de cima diz que eles mesmo com sua concentração uma vez que eles se santificaram todos bim sirat na chama da torah eles através da sua auto-abnegação com uma dedicação completa à torah ou seja que eles colocaram depositaram a sua vida sua alma na torah de forma tal bim sirat na chama uma auto-entrega uma abnegação total e completa então essa atitude isso por si só já representa esse real atman essa elevação de águas femininas que vai despertar e motivar o efeito recíproco da atração das chamadas águas masculinas da influência do fluxo que vai vir do transmissor do doador ele nos diz que esse também é o efeito misticamente explicado sobre nefilata pain conforme é sabido e conhecido nós temos na oração depois da amida nós temos na oração de tahanum após confissão etc nós temos um trecho que inclusive se diz de forma rebaixada etc inclinada reclinada quase prostrado enfim ele nos diz que isso simboliza isso representa o serviço a Deus de messirut nefesh de entrega total de auto-sacrifício de abnegação completa ele nos diz isso que está expresso no serviço do sadequim dessas pessoas especiais seja aquilo que é o objetivo de se chegar e atingir nesse trecho da reza eles produzem através da sua oração mesmo independente da fala ou só com pensamento só com a cabaná só com a intenção só com a devoção mas isso é um nível muito elevado que apenas pessoas únicas seletas conseguem atingir mas de forma convencional regular para que nós possamos realizar esse efeito ou seja erguer um estímulo uma motivação que atraia e desencadeie esse fluxo adicional que vem a de cima no nosso caso são necessárias palavras de filar porque essas palavras são consideradas como ação ou as ações práticas das mitzvot isso sim vai servir desse estímulo para atrair e desencadear essas consequências essas derivações da luz divina chegando até nós aqui no plano inferior por